Sveg. Uh! Uh! Sveg. Uh! Brava! Sveg. Uh! Brava! Sveg. . 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 Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! O que é? Não me lembro de troca. Não me lembro de troca. Vamos! Vamos lá. Vamos! Vamos! Simples! Tchau!